Fala galera do Mix Me, hoje eu tô aqui com a banda Vespas Mandarinas. Beleza galera? Tudo bom. A gente precisa experimentar Só dá pra saber qual é depois da prova Só depois da prova De silências sociais Queria falar sobre o EP novo de vocês, o Ouvim Já Ao Lado Tem até um estilo bacana ali que eu gostei da forma que vocês botaram o título E do primeiro single que vocês fizeram com o vocalista e guitarrista do Mudrunner Como foi essa responsa aí, como aconteceu? A gente começou essa gravação já tem uns 4 anos, na verdade O registro da voz do Mark Arme Tem um tempinho então, né? É, e como assim, a gente ainda tava num processo da banda mesmo Ainda a gente nem tinha o primeiro disco, né? Certo Então essa coisa ficou meio arquivada E nesse momento que a gente tá numa transição pra um disco novo A gente deu aquela basculhada no baú Falou, pô, vamos... Isso aqui é bacana Vamos pegar a voz do Mark E a gente refez o instrumental Só não recolocamos o baixo, né? Que é o baixo do Lee Marcucci também Já li algumas entrevistas de vocês que, pelo menos que estavam dizendo lá Que vocês não tem medo de soar pop, nem radiofônico Você acha que hoje em dia as bandas são meio encucadas com isso? De ficar mais suave, digamos assim, pras rádios? Quando a gente começou a banda, a nossa intenção era poder fazer música Que se comunicasse com a maior parte, com o maior número de pessoas A gente nunca pensou a arte que a gente faz como um nicho, assim, sabe? A gente tenta não se restringir nem ao rock Mas abrangente mesmo, né? Mas sem abrangente também, mas sem diluição Você falou de ser suave Mas a gente tem N exemplos, né? De que o rock consegue chegar num atingimento mais abrangente Pra massa Pra massa, mas sem perder o peso Sem perder peso, sem perder a contundência Sem perder uma ideia, sem perder... A identidade da banda Identidade, é Normalmente quem faz essa entrevista aqui é a Marcela Andrauz Que tá de férias Se quiserem mandar um alô pra Marcela Andrauz Que é a nossa repórter oficial Marcela, um beijo Pra você E ela sempre fala de comida Falando de inseto Vocês já comeram alguma coisa bizarra? Porque tem um país que o pessoal come barata Gafanhoto, essas coisas Vocês já comeram algo desse tipo? Não, a coisa mais bizarra que eu já comi foi Escargô Assim, em algum lugar tinha E come aí, porque isso aqui é bom pra caralho E porra, não é bom pra caralho E fígado, né, meu Fora graça, essas coisas Acho meio escroto Eu comi uma vez que eu achei interessante É tipo, aquele coração da bananeira Sabe? A bananeira tem aquele... Uhum, uhum Comi uma sopinha feita com o coração da... Era bom? Era muito bom Era meio gosto de palmito, assim O que vocês tem escutado atualmente, assim De novidade Nos últimos anos Novidade precisa ser exatamente desse ano Olha, desse ano Eu ouvi o disco do Pond Que é a banda que na verdade Que acompanha o Tama Impala A banda que faz os shows ao vivo Eu gostei muito do Pond Eu ouvi também O novo disco do Waterboys Que é uma banda já dos anos 80 Mas eles fizeram um disco novo aí A fazer tempo que não gravava Putz, eu não tô ouvindo... Eu tô numa fase de ouvir The Cure, assim Só, mas... Alguma fase específica do The Cure? Ah, o 17 Seconds Ah, tem uma coisa que eu ouvi Que eu achei muito bom É o disco novo do Lirinha Produzido pelo Pupilo Tá muito legal Tá bem legal Inclusive tem o Chuck e o Tadeu Tocando guitarra em uma faixa Eu achei na internet Uma versão do Inimigo com a Pitch Sim, sim Como que aconteceu? Foi antes do CD? Não, quando a gente... Foi antes do CD Foi antes Quando a gente tava... A banda ainda tava na formação ainda A gente não sabia... A gente não fazia a mínima ideia Do que que tava pra acontecer e tal A gente... O Tadeu apareceu com o Inimigo A gente gravou a música... Na verdade essa música o Inimigo A gente até estreou Tocando com o Lobão lá no Sesc Pompéia Ela já estreou assim Tipo, gravamos com o Lobão Aí depois... Pô, vamos gravar essa música? E aí a gente falou Pô, vamos chamar todo mundo pra gravar essa música? Aí a gente... Aí quando tava tudo meio que lançado assim A gente começou um processo de... De... De assinar o contrato com a gravadora E a gravadora falou Pô, não, essa música é demais Isso aí é uma pomba Não vamos soltar desse jeito Tira da internet Aí a gente tirou da internet Todos os planos que eles deviam ter pra música Não aconteceu A música simplesmente foi parar no... Teve uma versão Ver suas bandas de verdade Que foi parar no Animal Nacional Que virou a versão definitiva da música E o pouco tempo que a música ficou disponível na internet Alguém deve ter... É... Ripado E o disco novo? Já tem aí... Já tão trabalhando alguma coisa? Já tem... Já tá... Na verdade a gente já tem material pra fazer o disco Né? A gente... Fica um pouco ainda no movimento Acho que o Animal Nacional é um disco que a gente já tá trabalhando há dois anos E a gente tá conseguindo fazer um trabalho de... De trabalhar single a single, né? A gente fez... As músicas tocam na rádio, né? Soltaram um DVD também agora há pouco tempo Também soltaram um DVD Das filmagens que teve Dinheiro Preto O Lucas da Fresno O Lobão Quem vocês acham que ganharia uma luta entre Batman e Superman? Torceria pro Batman Porque eu acho ele mais humano, assim, sabe? E ele tem um lado sombrio Que o... Que o... Que o super-homem... Tadinho Nunca terá Entendeu? Então... Quando o super-homem menos estiver esperando O Batman tem certeza que vai aparecer Vai meter uma... Kriptonita na cueca dele Por trás, assim Essa pergunta agora vai só clichê Acho que vocês devem ter respondido muito Mas a origem do nome da banda Vocês já encontraram uma vez pra Mandarina? Vocês já viram uma? Na sua frente O computador não vale Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre falo assim Pô, uma hora tem que inventar uma resposta É... Bacana Bacana Bem elaborada Que soe bem pra caralho E quem estiver assistindo nunca mais vai esquecer Eu tava pensando numa coisa coletiva E... É, era legal Tem um lance também da... E é feminino Feminino e também dessa coisa, né? Do ataque das vespas E do ruído E do som que elas fazem A gente queria Que tivesse alguma coisa a ver com essa coisa do rock, né? Essa pujança E veneno, né? E veneno Veneno, é A ver se a Mandarina é mortal Picou, morreu É isso aí, galera Valeu pela entrevista Espero que vocês voltem aqui mais vezes Valeu Até o próximo Até mais Tchau, 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 tchau!